Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero saber É trepo? É trepo? Ae, quem não levanta a mão gosta do Bolsonaro, levanta a mão então Caralho, aí pega o pesado Caralho Todo mundo tá ganhando Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse b*** é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse b*** é de bandido Ae parceiro sabe que o Brenos é verdadeiro Veio te amassar, meu estilo é mais freestyleiro, pois Cê é o meu house, eu te aposento Te corto na metade, vai ganhar outros 500 Por isso, hoje você apanha Cê vem rimar comigo, mas você não tem manha Sabe, eu tenho letra dentro do inventário Cê perde no itinerário Nosso estilo é igual, não é seu otário Mas o meu é diferente, eu sou nerd Mas ao contrário, não tanto quanto você Porque cê vem rimando, agora eu vou esclarecer Sabe porque que todas suas rimas hoje eu lamento Que eu bato no fundo de garrafa Pirata, você tá dentro É, deixa eu ver aqui ó Nessa batalha cê deu falha Nessa batalha camarada agora você é comum Eu posso até beber um vinho com pirata Eu tomo rum e te bato nessa rum É um quarto inglês, cê tá ligado Que eu vou fazer no meu freestyle E você tá aposentado Vou falando pra você, é verdade Tá em Paris Sou mil rounds, sou quinhentos Pantilado em dólares, dólares Rima bem pesada, hoje eu dólares Rima boa cê não faz freestyle Pode falar que eu faça uma questão Que agora cê toma couro Tira duzentos que eu sou trezentos É Rodrigo Santoro E ae família, primeiro round Por ordem de rima Tem que segurar essa caixinha aqui mais perto Tem que tá falhando É isso mesmo Ae família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Brenos faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Milhouse Ô, vamo animar a família, barulho pra um só Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos Muito barulho, quem gostou das rimas do Milhouse Alce um a zero e tudo que vai Opa E ae família E ae família Calma Calma E ae família Eu vou perguntar do meu jeitão, tá ligado? Tá dando pra escutar vocês aí Vocês aqui, vocês aqui A minha voz ela é pouco audível, tá ligado? Ela é meio baixa, tá ligado? Então mano, eu vou tentar dar o máximo aqui E vocês dêem o máximo de energia Nós vamos tentar derrubar essa parada aqui Da forma mais honesta possível, certo? Sinceramente E é isso rapaziada Deus abençoe todo mundo Ae família, alguém tem um carregador de Android aí? Pá A jessiquinha salvou A jessiquinha lá nego Corro Ae família que foi Pá Aeior Ae 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 Tranquilidade, na habilidade eu vou mantendo em pé Sempre na humildade dispondo de muita fé Eu não tenho um elanta, nem pilanta e santa fé Mas eu faço o meu freestyle com uma pouca fé Que hoje eu mantenho, empenho Fazendo freestyle maleno, sabe que agora nessas linhas eu desenho Camarada, eu sou nerd Tranquilidade, você tamo é do proerd Tô ligado, camarada, vem que vem Eu vou zoando na batalha, na rima que te convém Muita gente faz concurso público pra virar agambé Outros faz concurso pra explodir o Santander Como que se é o Maleno, não deixe o pra depois Posta no Youtube e só derrota o Malena 02 Vai perder, Rodrigo Santoro Mas pro Brenos hoje você toma um couro Falou até de pirata, ele tomou no cu Rodrigo, três espadas, Santoro e um, já era Você vai tomar, você sabe que em questão de pontilhar No Brenos vai contra-atacar, camarada, rima improvisada Você vem rimando mais comigo, agora vai tomar pancada Sabe por que que agora aqui você roda? Porque você nasceu pra ser ouro ou não as ouro? Não representar na roda Ô família! E aí família? Tá mal conversa, mano, é sério, mano A batalha dos estudantes não tem caixa e microfone Vamos, mano, fazer silêncio pra favorecer todo mundo E vamos dar um passo também que tá muito apertado aqui Um passo pra trás Só um passo todo mundo aí, mano É isso Terceiro round, pô E aí família? Só pra ver mesmo se você tá representando ainda Exagerar o conversando É quatro vezes cada Quem quer terceiro round grita Sãngue! 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 E a direita que eu respeito é só da escada volante que vocês querem ver Sãngue! Sãngue! E a direita que eu respeito é só da escada volante que vocês querem ver Sãngue! Sãngue! Oh! Demorou aí Sabe que o Brenos veio? Eu tô propício pra batalha Você é do One Piece, é o chapéu de palha Por esse motivo você tá no calabouço Você fecha com o chapéu de palha, mas eu tenho isqueiro no bolso Mas na batalha eu espero É o One Piece, One Piece é o que eu quero É a paz que tá com o Gandhi Morreu Mahatma, mas Mahatma não é inustante Calma, calma! Por que rir mano? Você é da Gearbest Brenos faz o freestyle que eu mais sou fleste Sabe por que que você é um demente? É da Gearbest É só o Gear, só que com metal na frente O camarada mandou a batalha dentro da periferia Se é metal eu faço rap Full metal ou alquimiste Bagulho é muito louco Na periferia Pega o genoma e o seu sangue Te apresenta alquimia Calma, calma! Yeah, yeah Aê, 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 aê Hoje contra o Brenos você vai suar Igual tampa de marmita Eu notei que toda sua zima fora escrita Sabe por que você perdeu? Então fuja Cê ia ganhar do Brenos Mas alumínio não enferruja Só pra entender na batalha vou esclarecer Se alumínio não enferruja Coloca na tabela água pra cê ver Que cê vai entender que na levada Água junto com alumínio me roda de cobre de pancada Então eu olho no relógio Perdeu o tempo cronos Tabela periódica Brenos Dromos Já era! Aê, 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 aê aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê. Sabe por que que você é um infeliz? Tabela periódica é BR do Brooklyn Daddy Netflix Mas eu vou fazendo a minha rima na temática Eu utilizo o Cromo pra não pegar a monocromática Você tá entendendo Depois você fecha com polícia CCPM 22 Terceiro round Por ordem de rima Bota com vontade pra um só Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Milhouse Entendeu nada Muito barulho quem gostou das rimas do Breno Diferentemente Barulhos, barulhos pro Milhouse Caralho Foi uma fita mas não sei Não, não Grita alto e pão só Vamos decidir no grito, ajuda todo mundo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Barulhos Que gostou das rimas do Milhouse Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Milhouse Próxima batalha é qual? Parabéns Milhouse Próxima batalha é qual? Lítima número? Lítima número